Bom, estamos aqui mais uma vez no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas tentando um acordo com a Prefeitura de Guatinguetá e estamos saindo daqui com a proposta do Judiciário estamos aqui acompanhados pela nossa assessoria jurídica saímos aqui com a proposta do Judiciário da redução do desconto do cartão de alimentação daquela faixa de 15% ficar com 5, daqui a 30% cair para 20% e também estamos pleiteando um aumento real no salário além daqueles 6% que o prefeito já deu com relação a redução do jornal do trabalho para as mães que tem filho com algum tipo de deficiência também a orientação do Judiciário é que se aplica a lei federal e nós vamos discutir lá com o prefeito esse percentual que a lei também não deixa claro qual é o percentual mas também é um avanço, isso vai acontecer nós só vamos lá agora discutir de que forma vamos colocar isso na legislação municipal uma nova audiência vai ter aqui no dia 17 de maio estamos voltando para Guatinguetá e agora vamos contar com a boa vontade do prefeito de acatar essa proposta do Judiciário que eu acho que é de bom tamanho para a categoria e a gente finalizar esse acordo então dia 17 de maio voltaremos aqui para a gente finalizar esse acordo eu tenho certeza que o prefeito Marcos Oliva vai acatar essas propostas porque é uma proposta que é viável tanto para nós como para a prefeitura de Guatinguetá E aí E aí E aí E aí E aí